Não adianta, tudo que é consumido em excesso pode ser muito prejudicial à saúde. E pra falar mais sobre o grande vilão que nós estamos falando hoje, nós chamamos e convidamos a nutricionista Rafaela Braga para participar do nosso consultório ao vivo. Olá Rafaela, muito bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, obrigada. Então tá bom, quero perguntar o seguinte pra você. O açúcar, de que forma que ele age no nosso organismo? Ele entra na nossa corrente sanguínea? Ele tem essa sensação de prazer realmente ou ele só é um vilão e entra destruindo? Não, ele traz um pouco essa sensação de prazer, né? Porque o açúcar entra no sangue, ele vira a glicose, então até ele entrar na célula ele tem um processo. Então por isso que ele dá essa sensação de prazer principalmente pras mulheres. E me diz uma coisa, ele só é um vilão ou ele faz alguma coisa boa? Não tem jeito, o açúcar mesmo não faz nada de bom pra nossa saúde? Não, a gente tem que achar o equilíbrio entre o excesso e o fato de não consumir. Então sempre tem que ter um equilíbrio, uma quantidade correta pras mulheres nesse período menstrual, ele é um alimento que a gente pode estar utilizando a favor, na quantidade correta, o alimento correto, o tipo de açúcar correto. Então a gente pode estar utilizando a favor da TPM nesse momento. Me diz uma coisa, você sabe que de maneira geral, assim, crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, enfim. Qual é a quantidade máxima permitida durante o dia pra que não atrapalhe, não prejudique a saúde das pessoas? Então, isso varia um pouco de cada indivíduo. Se é uma criança que está acima do peso, que está propensa a desenvolver uma pré-diabetes, então isso varia muito de cada indivíduo. Porque como foi falado na reportagem, não é só o açúcar do doce, é o açúcar da fruta, é o açúcar das massas que contém. Então a gente tem que analisar cada indivíduo de forma individualizada. Quem tem filho pequeno em casa, criançada gosta muito de um monte de tranqueira ela, que a gente sabe que é cheia de açúcar. Como conseguir substituir esse açúcar ruim pelo açúcar da fruta, por exemplo? Tem alguma dica que você possa passar? É, esse hábito da açúcar tem que ser introduzido desde cedo. Então quanto mais os pais oferecem alimentos doces a seus filhos, quando eles forem adultos, a tendência vai ser buscar cada vez mais, como foi falado. Então é sempre importante oferecer suco natural em vez do suco industrializado, mesmo que contém açúcar, só que é um açúcar diferente. Oferecer outros tipos de alimento além do que tem o açúcar. Me diz uma coisa, a gente fala muito na questão dos tipos de açúcar. No mercado hoje a gente encontra vários tipos. Tem o refinado, tem o mascavo, tem aquele açúcar de confeiteiro, tem também agora os chamados açúcar light. Na verdade, qual deles é o menos pior, que a gente deveria utilizar mais para evitar tantos transtornos? A gente poderia estar utilizando o açúcar mascavo, a única questão é o sabor, que tem algumas preparações que não agrega. Tem o açúcar demerara também, que eles têm mais nutrientes, eles são menos refinados, né? E também tem esse açúcar light, que é uma opção para quando a gente acaba não estar consumindo o açúcar demerara ou o mascavo. Outro assunto muito polêmico em relação aos adoçantes artificiais, né? Tem gente que fala que ele é menos pior, tem outros que falam que também é um grande veneno. Afinal, adoçante vale ou não ser utilizado em substituição ao açúcar? Pode ser utilizado, os adoçantes artificiais, eles contêm, não tem valor calórico, né? Porém, ele tem algumas substâncias químicas, que a longo prazo isso pode causar algum efeito colateral no nosso organismo. Então, pode ser consumido, mas em quantidades controladas e pode ser substituído também pelo adoçante natural. A gente fala ali, né? Os doces são realmente irresistíveis. Eu estava até revelando para você nos bastidores em relação ao meu hábito de comer o doce antes da refeição. Isso é errado? É muito errado? É extremamente errado? Ou não tem tanto problema assim? Não, não é a melhor opção. Poderia estar consumindo esse doce após a refeição, né? Como uma sobremesa, que é um pico onde já chegou o açúcar dentro da célula e não consumia antes, né? Então, o importante é trocar alguns hábitos alimentares. Legal. Vou te convidar agora para vir até a nossa mesinha. Aqui nós separamos alguns itens bem interessantes sobre essa questão que a gente sabe que no dia a dia a gente sempre acaba consumindo, que são alguns produtos doces e tem uma surpresa bastante desagradável aqui. Nós, por exemplo, estamos aqui com o nosso primeiro item, é o suco de limão industrializado. Meia garrafinha, equivalente a 200 ml. Quanto de açúcar nós temos? Tem cerca de mais ou menos de 25 a 30 gramas de açúcar em uma garrafinha dessa de 200 ml. Então, eu quero estourar, vou tomar um suquinho gelado artificial de limão que é mais tranquilo, menos doce, pula por além da, né? Exatamente. É muita enganação. E me diz uma coisa, nós estamos aqui com um refrigerante também, uma garrafinha também de 200 ml e a quantidade é tão parecida. Quanto tem mais, tem menos? Como que é? É bem parecida com o suco, né? Então, às vezes, ah, vou trocar o refrigerante pelo suco e, na verdade, não é a melhor opção, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Tá trocando uma coisa pela outra, sendo que são parecidos. São dois venenos, formato líquido, né? Esse geladinho te acaba consumindo bastante. Outro item que nós utilizamos bastante no dia a dia, principalmente no café da manhã, é a questão do achocolatado, do chocolate em pó, né? Duas colheres de sopa que o pessoal acaba misturando no leite. Quanto de açúcar nós temos? Aqui tem cerca de 25 gramas de açúcar, né? Que aí é acrescentado ao leite, aí geralmente vem um pão francês, que tem o açúcar também. Então, essa refeição, se é de uma criança, acaba sobrecarregando, ultrapassando a quantidade de açúcar que tem que ser consumida diária. E tem muita gente que acaba, além do achocolatado, colocando açúcar, né? Adicionando açúcar, a maioria. Meu Deus, aí o perigo é muito grande. Outro item também que nós utilizamos bastante no café da manhã, vou pedir aqui para o Baquinho mostrar para a gente, é a questão do biscoito recheado, né? O pacote ali vem com cerca de 10, 12 bolachas, mas quatro bolachas, o que representa apenas uma porção. Como é que é? Qual a quantidade de açúcar que nós temos? É, aqui tem cerca de quase 40 gramas de açúcar, né? Se uma criança ou até mesmo um adulto senta na frente de uma televisão com um pacote de bolacha para comer, ele não vai comer só quatro, ele come o pacote todo, aí a quantidade de açúcar ultrapassou a recomendação diária. E para encerrar, tem uma coisa que a mulherada gosta bastante, mas nós homens também gostamos, é a questão do chocolate. Aqui nós temos meia barra de chocolate, equivalente a 100 gramas desse produto, o chocolate ao leite. E a quantidade surpreende absurdamente, deixa eu até colocar aqui na frente para você ver o comparativo, qual é a quantidade de açúcar que nós temos aqui nesse saquinho? Tem quase 50 gramas de açúcar. Ou seja, metade da barra de chocolate é composta por açúcar. Exatamente, por isso que na reportagem foi falado que vicia o açúcar, justamente por causa disso, agrada o paladar, mas vicia também. O chocolate, então, na verdade, metade é composto por açúcar, além das gorduras também, né? Exatamente. Me diz uma coisa, 2015, vida saudável, é eliminar de vez tudo isso daqui ou não? Dá para conseguir conciliar? Não, dá para controlar. Dependendo do objetivo de cada indivíduo, dá para ingerir isso, mas de uma forma controlada. Tá certo, essa foi a Rafaela Braga, nutricionista, mais uma vez esclarecendo e compartilhando conhecimento com a gente aqui na tela do SBT Interior. Muito obrigado pela sua participação. E a gente se vê numa próxima.